Se você gosta de beber, já deve ter enfrentado a temida ressaca. E pra te ajudar, nós preparamos o... Top 5 dicas que vão te ajudar a curtir o rolê no boteco sem acordar estragado no dia seguinte. A primeira dica é... Não vá beber de barriga vazia. O simples fato de estar bem alimentado já diminui bastante as chances de você ter aquela ressaca. Durante a bebedeira, não esqueça de se hidratar. Procure alternar entre uma dose da sua bebida e uma dose de água. É claro que você vai viver no banheiro, mas pelo menos vai evitar a ressaca. Não saia misturando todas as bebidas que você vê pela sua frente. Beber cerveja, vodka, whisky, vinho e tequila tudo junto, certamente vai te fazer bem mal. Mas se você já está com uma mega ressaca, procure descansar, ingerir bastante líquido, comer frutas e esperar que a ressaca passe. Não caia na besteira de curar a ressaca bebendo. Ingerir mais álcool só vai te deixar ainda pior. E tenho certeza que não é isso que você quer. Dica extra. Bebidas alcoólicas são proibidas para menores de 18 anos. E se você tiver mais de 18, beba com moderação. Saiba seus limites. E aí, gostou das dicas? Então, dá um like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos.